Como fazer a partida direta com a reversão? No vídeo de hoje eu vou mostrar a partir desse diagrama aqui, que eu já fiz em outro vídeo, eu vou deixar o cartezinho assim para você quiser olhar de novo. Vamos montar os equipamentos da partida com reversão. Montar os equipamentos de força do nosso comando e a parte do comando. Então vamos começar. Primeiramente vamos colocar a alimentação, que é as três fases e o neutro. A nossa rede é 220 trifásicos. Vamos colocar aqui. O próximo componente é o disjuntor, o disjuntor trifásico aqui. O disjuntor trifásico. O simulador aqui tem, ele coloca os componentes meio grandes, que eu tenho que diminuir um pouco. Já vou aproveitar e vou nomear eles então. Aqui nós temos como disjuntor geral, então vai ser a mesma coisa. Disjuntor geral, eu vou diminuir também aqui. Vou alinhar ali embaixo das três fases aqui. O outro componente são essas duas, dois contatores aqui. A K1 e a K2. Então vamos pegar as contatores aqui. Vamos achar aqui, contator. Uma. Duas. Também vamos diminuir elas. Já vou nomear elas. Essa aqui é a K1. E essa aqui é a K2. E vamos diminuir elas também, deixá-las menores. Não dá espaço para o nosso simulador aqui. Eu vou aproveitar e vou dar uma explicada sobre a contatora. Eu vou aproximar um pouquinho mais aqui. A contatora, ela tem os contatos principais. É o terminal 1, 3 e 5, como está aqui. E a saída é no 2, 4 e no 6. Mesma coisa aqui. Aqui onde tem o A1 e o A2, é a bobina da contatora. Aqui no diagrama é mostrado ele fora. Mas ele faz parte da contatora. Ele está aqui dentro. É o enrolamento de fio aqui dentro. Se abrir a contatora, vai ver essa bobina aqui dentro. Eu também tenho um vídeo no meu canal, uma contatora aberta mostrando. Então aqui temos o terminal 2 e o 1. Na contatora, geralmente ele aparece aqui também, desse lado. São interligados aqui dentro. O 2 é aqui mesmo. O 1 aparece aqui e aqui também. Às vezes só desse lado. Mas as contatoras mais novas agora estão vindo com os dois lados aqui. Aqui tem um contato, o 13 e o 14. O 3 e o 4 também escondido, mas é o 13 e o 14. E aqui o 21 e o 22. Isso aqui são dois contatos. Esse aqui é um contato aberto e esse aqui é um contato fechado. Que são esses contatos aqui. O 13 e o 14 e o 21 e o 22. As duas contatoras têm. Esse aqui é usado para fazer o selamento da contatora. Para ela ficar atracada depois que você tirar o dedo da botoeira. Mesma coisa aqui. Sobre os contatos auxiliares. Quando ele terminar em 1 e 2 é um contato fechado. 3 e 4 é contato aberto. 5 e 6 é contato fechado. E 7 e 8 é aberto. Ele pode ter como 13 e 14. 1 e 13 e 4. Que nem aqui 21 e 22. Pode ter também como 1 e 2. Nem o 5 e 6 pode ter 95, 96. Mas é a terminação dele. Se terminar em 1 e 2 é fechado. 3 e 4 é aberto. 5 e 6 é fechado. 7 e 8 é aberto também. Agora vamos para o próximo componente que é o nosso relé térmico. Vamos pegar ele aqui. Relé térmico está aqui. Também eu vou ter que diminuir ele. Já vou dar o nome para ele aqui. Relé térmico. E vou diminuir ele. Na parte da realidade mesmo. Esse relé térmico ele é colocado aqui embaixo. Já direto. Mas aqui no simulador eu tenho que deixar ele separado. Para poder fazer as conexões dos fios. No relé térmico ele também tem os contatos abertos e fechados. Para fazer o comando. Que nem aqui a gente vai usar um contato fechado. É o 95 e 96. Estão aqui o 95 e 96. Tem o 97 e 98 que é um contato aberto. Mas a gente vai usar o fechado. Em alguns casos uso o aberto também. Depois do relé térmico a gente tem o motor trifásico. Vamos pegar ele aqui. Colocar aqui embaixo. O motor já vem do tamanho certo. Aqui tem os 3 terminais de motores. Está feito o fechamento aqui dentro. Se você não sabe fazer o fechamento. Eu também tenho um vídeo no meu canal. Que explica como faz o fechamento do motor isso aqui. Aqui o aterramento. Esse aterramento é ligado na carcaça do motor. Aqui dentro também tem um terminalzinho. Que você pode ligar o fio terra aqui. Eu já vou fazer a ligação do fio terra. Que nem tem aqui. Já vou deixar pronto. Deixa eu pegar o simbolozinho do terra aqui. Já vou pegar e vou colocar aqui. Já vou fazer a ligação do terra. Vamos pegar o fio. Agora vamos fazer a ligação já nessa parte de potência aí. Deixa eu alinhar melhor aqui. As fases aqui também. Vamos ligar a parte de potência aqui. Que depois a gente faz a parte de comando. Vamos pegar os fios. Esse aqui. As três fases. No disjuntor. Do disjuntor vai na contatora. A saída da contatora aqui. Da K1 vai para o relé térmico. E do relé térmico vai no motor. Deixa eu alinhar esse motor aqui. Ele ficou meio fora. Agora vamos fazer a ligação. Do relé térmico até o motor. Está conectado. Agora que vem o pulo do gato. É onde é feita a reversão. Agora se presta bastante atenção. Eu vou fazer fio por fio para você entender. Eu até vou aproximar mais a contatora aqui. Para dar mais espaço. Fazer a parte do comando depois. Vamos pegar os fios. Eu vou pegar fios de cores diferentes para você entender. Preste atenção agora. Aqui é a fase 1. A L1. Eu vou sair daqui. E está no pino 1 da contatora K1. Ele vai lá no pino 5. Vou pegar outra cor de fio aqui. Deixa eu pegar as cores aqui. Pegar o fio preto mesmo. A fase do... Opa, não trocou a cor aqui. Deixa eu pegar. O fio do meio. Que é a linha. A linha 2. A fase 2. Continua no meio. Continua no... Saiu do 3. Foi para o 3. Agora... Vou pegar outra cor de fio aqui. A fase 3. Da linha 3 aqui. Vai aqui no terminal 1 da contatora. Aqui que é feita a reversão. Sai. Inverteu a fase 3. A 1. Pela 3. Aqui embaixo também preste bastante atenção. A fase 3. A fase 3. Vai sair daqui. E vai lá no... No terminal 2. Olha como inverteu. Ela estava aqui. Saiu aqui. E entrou lá na outra. Aqui que é feita a reversão. Agora eu vou pegar o fio preto. Essa aqui continua no meio. E o fio vermelho. Vai no terminal 5. De novo aqui. O 1 saiu de lá. A fase 1. Entrou aqui no 5. Saiu aqui no 6. E veio no terminal 5. Que inverteu a fase. E o que estava saindo no pino... No pino... Na fase 3. Que estava saindo no pino 5 aqui. Entrou no pino 1. Da contatora K2. Saiu no 2. E voltou lá no 2. Ele inverteu. Essa fase por essa. Por isso que no... No comando tem que fazer o intertravamento. Para não fechar curto. Porque se entrar essas duas contatoras junto aqui. Você entende que vai fechar um curto. Vai fechar essa fase. Com essa. Essa com essa na verdade. É só você dar uma analisada. Que você vai ver que vai fechar um curto. E isso não pode acontecer. Por isso que a gente usa. Esse estravamento dos contatos aqui. Para quando uma entrar. A outra não entrar. Eu vou explicar no comando. Que você vai entender. Deixa eu diminuir aqui. Vamos começar a montar agora. Essa parte aqui do comando. Primeira coisa. O disjuntor. Pegar o disjuntor aqui. No simulador. Eu não tenho disjuntor monofásico. Eu tenho que pegar um bifásico. Mas a gente usa só uma fase dele. Colocar aqui. Eu vou diminuir ele. Já vou nomear ele também. Aqui nós temos como disjuntor de comando. Vai ter que ser a mesma coisa. DJ, C de comando. Vou diminuir ele. Está pequeno. E vou pegar um bifásico. Pronto. Mas a gente vai usar só uma fase. O próximo componente é o botão. Nós temos esse botão de emergência. Um botão desliga. E dois botões ligam. Então vamos pegar os botões aqui. Pegar um aqui. Eu vou deixar ele aqui. Depois a gente tem a linha. Esse vai ser o de emergência. Esse vai ser a botoeira desliga. Essa aqui vai ser a botoeira liga. Vou botar mais para baixo aqui. A liga para o sentido horário. E outro sentido anti-horário. Vai inverter. A gente precisa também dessas duas lâmpadas aqui. Os sinalizadores aqui. Vou botar eles aqui. E outro aqui. Agora vamos nomear as botoeiras aqui também. Aqui vai ser botão. Botoeira. De emergência. Acho que é só botão de emergência. Eu vou mudar o formato da botoeira. Vai ser uma botoeira. Tipo cogumelo. Vermelho. E esse aqui é o botão liga. Desliga. Então vai ser botão desliga. E vou trocar a cor dela também. Vou botar vermelho. E esse aqui vai ser a botoeira liga. Sentido horário. Botão liga. Horário. E esse aqui. Botoeira. Liga. Sentido. Anti-horário. Vou botar AH. Anti-horário. Aqui é a botoeira. Um sentido. E aqui do outro. Até vou botar de cor diferente. Vou botar uma vermelha e outra. E a outra verde. Diferenciar. Então esse aqui é o sentido horário. E esse aqui é o anti-horário. Agora vamos fazer as ligações. Vamos seguir aqui. Primeira coisa vai ser o neutro. Vamos ligar o neutro. A bobina não aparece aqui. Como eu falei. As bobinas estão dentro das contatoras. E os contatos auxiliares também não vão aparecer aqui. Estão aqui. O contato aberto está aqui. Que é esse aqui. E o contato fechado da K1 está aqui. E da K2 o aberto está aqui. Está aqui. E o fechado. Que é esse aqui. Está aqui. Que é o 21 e o 22. Agora vamos fazer a ligação. Você precisa ter adição nessa parte do comando aqui. Eu sei que vai ser uma tramóia de fio aqui. Mas não comando na realidade. Isso vai montado dentro do painel. Essas botoeiras vão estar na tampa do painel. E as fiações vão estar dentro de uma canaletazinha. Ou amarradinha do lado ali. Não vai estar essa bagunça. Mas aqui vai ser. Vai ficar assim. Para você poder entender a fiação. Se você não entender na primeira vez. Olha várias vezes esse vídeo. E qualquer coisa. Deixe nos comentários. Que eu te explico o que você não entendeu. Vamos começar pelo neutro então. Vamos ligar o neutro para cá. Vamos subir aqui para ele não ficar atrapalhando nós aqui. Vamos descer aqui. Deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Está bom. Vamos vir até aqui. Para fazer as ligações. O neutro é ligado na bobina A2. Das duas contatoras aqui. E na extremidade das lâmpadas aqui. Então vamos ligar a lâmpada aqui. E a lâmpada aqui. Agora vamos ligar os A2 aqui. Vamos subir. Subir até aqui. Vou vir para cá para não ficar atrapalhando. Porque isso vai dar uma outra malha de fio. Aqui. Vamos subir. E no A2. Da contatora K2. E vamos lá. No A2 da contatora. K1 também. Os neutros já estão ligados. É a mesma ligação que eles têm aqui dentro do nosso diagrama. Agora vamos. Chegamos para o neutro. Como a nossa rede aqui é 220. E as nossas bobinas contatoras são 127 volts. Aí vai precisar de uma fase e um neutro. Para dar os 127 volts. Se a bobina fosse 220. A gente iria precisar de duas fases. Em lugar de um neutro aqui, ia ter que ir uma fase embaixo. Ia passar as duas pelo disjuntor aqui. E a outra ia passar pelas botoeiras. Mas como a nossa é 127. Vai passar só uma fase aqui pelo disjuntor. Vamos pegar essa fase. A mesma coisa que essa aqui. Eu vou fazer o comando com o fio vermelho. Ou faço com o preto. Eu acho que vamos fazer com o preto. Vamos fazer com o fio preto mesmo. Acho que vai dar para vocês entenderem depois. Vamos ligar a fase aqui. Pegar a mesma fase que tem aqui no diagrama. Vamos para o disjuntor. Aqui. Sobe aqui. E vemos no disjuntor. Do disjuntor. Está saindo. Está indo para a botoeira de emergência. No contato 1 e 2 da botoeira de emergência. Então vamos sair daqui. Na saída da botoeira de emergência. Que é o terminal 2 aqui. Está indo no 95 do relé térmico. Que é aqui embaixo. Vamos aproximar um pouquinho mais. Para você ser melhor de ver. Aqui. 95. Então vamos ter que vir daqui. E ir lá no 95. Vamos ir para cá. Para não atrapalhar com isso aqui. Como eu falei. Vai dar um monte de fio. Vira daqui. Vamos cruzar para cá. E vir no 95. Aqui. E do 96. Que é a saída do contato aqui. Aqui. Vai para a botoeira. Desliga. No pino 1 da botoeira desliga. Vai nessa botoeira aqui. Então vamos lá. Vamos sair daqui. Vamos fazer o caminho inverso aqui agora. Vamos lá na botoeira. Desliga. O outro lado da botoeira desliga. Ele vai no botão. Liga sentido horário. No botão. Liga sentido anti-horário. No contato auxiliar. Da K1. E no contato auxiliar da K2. Vamos fazer primeiro essa parte aqui. Do botão liga sentido horário. E o contato auxiliar da K1. Então vamos lá. Sai daqui. Vem aqui no. Aqui o pino. No pino 3. Do botão liga. Conectou aqui. Ele vai ter que ir também. Lá no pino 13. No contato auxiliar da K1. Vamos fazer uma tramóia aqui agora. É como eu disse. Você vai ter que ver várias vezes esse vídeo. Vai pausando ele. Que você vai entender. Sai aqui. Vamos subir mais um aqui. Para poder dar espaço. Para fazer as outras ligações depois. Os fios de comando. É os fios mais finos aqui. Os mais grossos. É os fios de força. Entrou no pino 13 aqui. Agora. Deixa eu voltar aqui. Vamos ver a parte da botoeira liga sentido anti-horário. E o contato auxiliar da K2. Ele vai sair também do botão. Desliga. Vou pegar o fio aqui. Fio preto. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer a parte que vai comandar a K1 com fio preto. E a parte que vai comandar a K2 com fio vermelho. Para não dar muita confusão. Então vamos sair daqui. Vamos fazer. Aqui essa conexão aqui. Uma só emenda aqui. E vamos lá na botoeira. Liga sentido anti-horário. Conectou aqui. Daqui também vai ter que ir aqui no K. O contato auxiliar da K2. Que é esse contato aqui. Então vamos lá. Vamos sair por aqui. Porque é mais fácil. E nós entendemos. Ele poderia pegar aqui. Porque é o mesmo fio. Mas para não ficar muito confuso. Eu vou pegar daqui. Para diferenciar as cores. Vamos subir até aqui. E vamos lá no pino 13. Que é o contato aberto da K2. Agora vamos voltar no botão. Liga sentido horário. Vamos pegar de novo fio preto. Saindo da botoeira. Da K1. Da botoeira liga. Sentido horário. Ele vai ter que ir no contato auxiliar. Fechado da K2. Que é esse aqui. Esse mesmo aqui. 21. Da K2. Então vamos lá. Saiu daqui. Vamos vir aqui. E vamos subir. E vamos lá. No contato auxiliar da K2. Vamos ter que fazer essa ligação aqui também. Que sai do pino 14. Do contato auxiliar da K1. E vai ter que ir. Junto com esse fio. Que saiu da botoeira aqui. Vamos lá. Vamos fazer de novo. Vamos sair por aqui. Porque aqui tem uma conexão. Vai fechar um curto aqui. Então vamos aqui. Vamos por aqui. E vamos fazer uma emenda. Nesse fio aqui. Que sai da botoeira. Da botoeira liga aqui. Em sentido horário. E vai lá no contato auxiliar fechado. Aqui ó. Essa emenda aqui ó. Conexão aqui. Essa está feita já. Agora saindo. Do contato fechado da K2. Vai alimentar. A A1. Que é a bobina da K1. E a lâmpada. Que sinaliza. Que ligou o sentido horário. Então vamos lá. Sai daqui. Vamos ter que ir lá na. No A1. Da K1. Parece ser bem confuso. Mas. Depois você vai entender. Aqui ficou separada. As ligações. Depois eu tenho que refazer isso aqui. Senão ele não vai funcionar. Depois a gente faz. Até vou fazer já esse aqui. Depois eu faço essa parte de potência aqui. Já vou fazer. Senão depois vai dar confusão. Isso aqui. Só um pouquinho. Isso aqui acontece. O simulador. Ele dá uns bugs. Mas se não conectar os fios. Não funciona. Vou pegar o fio. Preto de novo aqui. Vamos terminar aqui. Agora vamos. Agora tem que fazer esse. Esse aqui foi no A2. Aqui. No A1. Da K1. Vim na lâmpada. Para poder ligar a lâmpada. Então sai do 21 aqui. E vai lá na lâmpada. E nem eu falei. Eu sei que parece ser bastante confuso. Mas você vai ter que seguir fio por fio. Para poder entender bem. E vai desenhando. Vai fazendo no papel. O que você vai entender. Isso aqui. É o básico ainda. Dos comandos. Imagine se tem. Um 5, 6 motor partindo. Com reversão. Dentro de um painel. Só. Imagina quantos fios tem. Mas é. É só a lógica. É seguir essa lógica. Não tem. Por isso que é bom entender o diagrama. Não tem mistério. E como eu sempre falo. O eletricista. Se souber fazer comando. Sai na frente dos outros. E ganha. Bem mais. O mercado de trabalho. Está carente de gente. Que entenda de comando. Tudo depende. Tu vai pensar tudo. Parte do comando elétrico. Então vamos agora. Vamos fazer essa parte aqui. Essa aqui. Sai da botoeira. Liga sentido anti-horário. Vai lá no contato. Fechado da K1. Que é o contato 21 aqui. Vamos lá. Vamos fazer essa parte. Vou pegar o fio vermelho de novo aqui. Sai da botoeira aqui. Vamos ter que ir lá. 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 Vem lá. Aqui. Mais um aqui. Sobe aqui. Vai ter que ir lá no contato. Auxiliar da K1. Fechado. Então é aqui no 21. Pronto. Fizemos esse caminho aqui. Só que o contato auxiliar da K2. Aberto também vai ter que ser ligado nesse fio. Então sai daqui. Aqui. E emenda com esse fio aqui. Fizemos essa emenda aqui. Saindo do contato auxiliar da K1. O contato fechado no 22. Nós temos que ir na A1. E no terminal aqui da lâmpada. Então vamos sair daqui. Então vamos aqui. Vamos subir aqui. E aqui. Vamos sair aqui. Para nós podermos chegar nessa. Na. Isso. Agora chegamos no A1. Do A1. Vamos ter que vir um fio aqui. Para ligar essa lâmpada aqui. Então acho que dá para sair por aqui. Também não dá. Vamos fazer uma emenda aqui. E aqui vai dar. Eu sei que parece ser bem confuso. É que aqui no simulador é diferente. No campo lá não é tão complicado assim. Que o fio. O fio que você vai fazer lá é isolado. Não tem perigo de passar um posto no outro. Não vai fazer uma conexão. Aqui não. Aqui. Se eu passar. Passar o fio por aqui. Vai conectar aqui dentro. Não dá. Agora nós fizemos essa parte aqui. Saímos do contato auxiliar aqui. Vamos. Alimentamos por aqui. O A2. O A1 aqui da K2. E saímos aqui. E viemos alimentar a lâmpada. Vamos ligar o simulador. E vamos simular. Vamos ver se vai funcionar. Então vamos ligar. O disjuntor de força. Aqui deixa eu ligar o simulador. Disjuntor de força. Disjuntor de comando. E vamos ligar. Deixa eu apertar a botoeira aqui. Ligou sentido horário. Ligou aqui também. A lâmpada se sinalizou que está ligado. Agora eu vou desligar. E vou ligar sentido anti-horário. Ligou sentido anti-horário. A setinha aqui. Está igual do diagrama aqui. Alimentou a bobina. Alimentou a lâmpada. Também aqui a contatora está atracada. O motor está rodando. A tensão está vindo por aqui. Saindo aqui. Quando eu inverter. Ela não vai passar por aqui. Ela vai passar por aqui. Deixa eu desligar aqui. Desligou o botão de emergência. Agora eu vou ligar sentido horário. Ligou essa contatora. Essa aqui não entra. Não atraca. Porque tem esse contato aqui aberto. Não deixa passar a tensão. Para alimentar essa bobina. Não tem como entrar junto. Se eu apertar no botão de emergência. Também desliga. Se eu... Vou ligar de novo aqui. Se der uma sobrecarga nesse motor aqui. Desarma esse relé aqui. Daí desliga o comando todo. Desligou. Pode vir aqui apertar de novo. Não liga. Não liga o motor. Nenhum lado. Porque está aberto esse contato aqui. Que é esse que está dentro do relé térmico. Para rearmar de novo. Tem que lá resolver o problema. Ver o que está acontecendo. Rearmar o relé. Deixa eu rearmar ele aqui. Rearmou. Fechou aqui. Daí sim. Daí eu consigo comandar de novo. Ligou o sentido horário. Se eu desligar. E ligar sentido anti-horário. E vai ligar também. É assim que é feito o comando com a reversão. O que a gente está fazendo é revertendo uma fase com a outra. Aqui no nosso caso. A gente inverteu a fase L1 pela fase L3. Quando chega no motor aqui. É só você seguir a fiação. Que eu sei que está bem confuso aqui. Mas é essa aqui. Aqui fica mais fácil de ver. A fase 1 está indo aqui. Chega aqui no. Nesse terminal do motor. Quando eu inverter. Quando eu ligar esse aqui. Como é o caso agora. A fase 1 está vindo aqui. Está vindo passando por aqui. Está vindo aqui. Está chegando nesse lado. Nesse terminal do motor. Por isso que inverte. O motor trifásico. Se inverter. Uma fase pela outra. Ele inverte a rotação. Por isso que. A gente consegue fazer a reversão. Nesse jeito aqui. Com esse comando. Espero que você tenha entendido. Se não entendeu. Deixa nos comentários. Que eu respondo com o maior prazer. Faça um desenho. Que você possa entender. Entramos em contato aí. Nos comentários do vídeo. Até você entender. Um abraço. E até o próximo vídeo.